E volta com o seu Abrindo o Jogo, aqui na tela da TV Horizonte, hein? Aqui na telinha da TV Horizonte, de segunda a sexta, uma da tarde, com reprise às 11 da noite. Vai espalhando isso aí, ó. Uma da tarde, com reprise às 11 da noite. Às 11 da noite, 23 horas, reprise aqui do Abrindo o Jogo pra você. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal. Estamos de volta. Daqui a pouco a gente vai falar do América. Antes, deixa eu falar de novo aqui, ó, da nossa promoção. Eu falei que ia mostrar aqui. É, com dancinho e tudo. Pode mandar uma música, a gente dança aqui também. Mas vamos lá, então. Vamos trazer aqui, ó. Essa aqui é a camisa do Coimbra. Olha que linda, gente. É linda mesmo, viu? É linda, linda, linda a camisa do Coimbra, aqui da região de Contagem. Aí, ó. Segurando aqui. Vou virar aqui de novo, pedir pra virar. Opa, aí, ó. Olha que linda, ó. Camisa da Comissão Técnica do Coimbra. Agradecer aqui ao Henrique, toda a turma lá do Coimbra. Luiz Celias Moisés fizeram um bom trabalho nesse primeiro ano aqui no Campeonato Mineiro. Aliás, teve o arbitral ontem, né? Tudo igual, como foi esse ano, a disputa do ano que vem. Veremos como o Atlético, Cruzeiro e América vão se virar aí pra montar a equipe. Que vai emendar, né, gente? Acabou a Série B, já começa o Mineiro. Acabou a Série A ou no meio da Série A, já começa o Mineiro. Então, o Atlético vai ter que se virar aí também nesse quesito. Mas, enfim, o Coimbra fez um bom trabalho e a gente tá sorteando pra você. Você que não entrou ainda, vai lá no nosso Instagram. É o arrobaabrindojogotvh. E não importa da onde que você é. Tem as regrinhas todinhas lá pra você seguir. E se você estiver aqui em BH, se estiver fora de BH, se estiver fora do Brasil, enfim. Você pode ganhar aqui também, tá bom? Arrobaabrindojogotvh, pra você concorrer ao sorteio semana que vem, às 10 da manhã. Na segunda-feira, às 10 da manhã, lá no nosso Instagram, a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Tá certo, pessoal? Bom, deixa eu trazer aqui as participações. Daqui a pouquinho eu vou falar da campanha aqui dos devotos. Mas antes, dar prioridade pro nosso público aqui, que tá bombando. Olha só. Valeu pelo abraço, Paulinho. Estamos em peso aqui em Pirapora, assistindo o programa, hein? Todo mundo parabenizando vocês pela clareza no debate. Vamos cruzeiro. É o Samuel, lá de Pirapora. Abraço, Samuca, pra você aí. Tá dizendo aqui, a Isamara conhece muito de futebol. Creio que mais que muitos comentaristas esportivos. E o Vinícius dá um show em suas colocações. Grande time, Paulinho. Também hoje com o Fred e o nosso grande Lucas Boas aqui, viu, Samuel? Um abraço pra você. Aqui o Raquilei Camargo. Eu sou torcedor do América Mineiro. Feliz Natal! Ô, Raquilei, você tá aí de estar de graça, né? Faltam três joguinhos pro América subir. Três vitórias em dez jogos. Está de graça, né, Raquilei? Participando com a gente. Mais uma aqui, ó. Boa tarde, Paulinho. Acompanhe seu trabalho desde os tempos de Resenha 98. Lá na Rádio 98. Um abraço pra turma. Grande abraço. Que você... Que Deus te abençoe. E toda a sua equipe. Dá-lhe cabuloso. É o Gustavo, de Entre Rios e Minas. Ligado com a gente. Muito obrigado, Gustavo. Um abraço pra você e toda a turma. Continue mandando aqui, tá bombando. Vou ler mais mensagens daqui a pouquinho. Pode mandar pra gente pelo 319-964-28473. Agora eu quero falar pra você da campanha dos devotos da piedade. Gente, a família Faço Parte. Ela reúne pessoas decididas a promover o bem. A partir de gestos concretos de doação. Ao fazer parte, você está ajudando crianças, jovens, idosos, enfermos, pessoas que realmente precisam da sua ajuda. Então, tá vendo aquele QR Code ali, ó? Lá no cantinho? Pois é. Você vai pegar o seu celular, colocar na câmera, fazer a leitura do QR Code. Você vai ser encaminhado, né? Por um site em que você vai conhecer um pouquinho mais o trabalho que se desenvolve aqui dentro da campanha dos devotos da piedade. E, se sentindo à vontade, fazer a sua doação pra gente. Pode ser qualquer valor, tá, gente? Qualquer valor pra gente é muito importante pra que a gente possa ajudar mais pessoas. E pra que possamos também evangelizar através dos meios de comunicação da arquidiocese, também do santuário, que tá lindo, 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 o santuário de Nossa Senhora da Piedade em Caeté. Então, todos vocês, inclusive, são convidados a ir até lá. Tem que ser feito um agendamento prévio devido à pandemia agora, mas vale a pena. É um passeio muito bacana, tá bom, gente? Então, pegue o seu celular, bota na frente do QR Code e faça a sua doação, que pra gente será muito importante. Vamos falar do Coelhão, então, hein? América não entra em campo nem hoje, nem amanhã. América joga na quinta-feira. Quinta-feira contra o Figueirense, que luta contra o rebaixamento, deixou a zona de rebaixamento na última rodada, vem fazendo uma corrida de recuperação no campeonato, faltam 10 jogos, quer se salvar. Figueirense que já passa por uma crise muito grande desde o ano passado. Ano passado esteve com um pezinho lá na Série C, se salvou nas últimas rodadas e esse ano também. Está lutando mais uma vez para não cair o time lá da ilha de Florianópolis, da terra da fantasia, grande Florianópolis. Estive lá há um ano, certinho, há um ano passei férias lá em Floripa e é linda, linda, linda. Mas o Figueirense quer complicar a vida do América. O América não pode deixar sendo envolvido pelo Figueirense. Vamos ouvir o goleiro Matheus Cavicchioli, que falou um pouquinho sobre os pontos que o América precisa alcançar e como estão lidando com isso. É a ansiedade que é natural, não é isso, Matheus? A gente sabe dessas contas, a gente também não adianta querer dizer que não faz, porque faz, a gente quer ficar antenado com isso também. Porém, não nos apegamos a isso. Vamos no jogo a jogo, vamos tentar conquistar, certamente, essa pontuação quanto antes. Mas, pensando jogo a jogo, sabemos que no meio dessa pontuação, desses jogos que a gente precisa para garantir esse acesso, tem um outro campeonato. Então, a gente tem no jogo a jogo, cara. Repito, eu acho que é uma palavra que todos estão dizendo. É o nosso lema aqui, o jogo a jogo, partida a partida, batalha a batalha, enfim, cada um usa um termo. Mas, pensando muito no presente, não tentando fazer uma projeção muito longa para que a gente não se prenda a isso. Meu caro Lucas Borges, que o América vai subir, ninguém tem dúvida. Bom, acredito que você também não tenha, eu não tenho dúvidas, que o América vai subir. Agora, é lidar com essa ansiedade, fazer logo os nove pontos, o quanto antes, para que possa garantir esse acesso. E aí, o que vier depois disso é lucro, né, Lucas? Com certeza, Paulinho. O América vive uma semana decisiva, né? Nesse jogo contra o Figueirense, que pode deixar o time ainda mais perto do acesso. No fim de semana, no domingo, um duelo direto pela liderança contra a Chapecoense. E na quarta-feira, já tem o Palmeiras, no jogo de ira na semifinal da Copa do Brasil. Então, o América é a concentração total. Para esse jogo, diante do Figueirense, vai ter dois retornos importantes, o Giovani e o Toscano, que cumpriram a suspensão na última rodada, vão voltar. O Alê e o Juninho, que contraíram a Covid no início da semana passada, estão em isolamento desde então. Então, expectativas, segundo o Lissa, que voltem a treinar com o time a partir de amanhã, desta quarta. Então, como o prazo é muito curto para o duelo com o Figueirense, é pouco provável que eles vão para Florianópolis. Mas já estão, tudo indica que possam ser aproveitados contra a Chapecoense, contra o Palmeiras. Então, é uma América forte, uma América encorpada, e em contagem regressiva para esse acesso à Série A, e muito vivo na briga pelo título também. Ô Fred, e para lidar com essa ansiedade, a melhor coisa é entrar em campo, descarregar isso na bola, fazer logo o resultado, para depois que atingir aí o 62, que é o número, digamos, de segurança para o acesso, lutar pelo título. Agora, tem uma Chapecoense daqui a duas rodadas. Joga com o Figueirense, depois já pega a Chape. Então, assim, vai ser um jogo importantíssimo para esse sonho do título, né Fred? É, com certeza, Paulinho. A gente tem que pensar o seguinte, o título da Série B é consequência. O objetivo principal é o acesso. E ainda mais agora na situação que o América se encontra de semifinalista da Copa do Brasil. Eu também estou com você, eu acredito que o América propriamente estará na Elite no ano que vem. O trabalho que o Liska fez e vem fazendo, o credencia a ser um dos times que vai subir esse ano. Então, não tenho dúvidas que o América vai ser. Só se acontecer algo completamente fora do normal, o América não soa. O América vai estar na Elite no ano que vem. Então, vai chegar depois desses jogos, eu tenho a curiosidade de saber como o Liska vai lidar com isso, com o seu grupo. O Kavik Oll falou, a gente tenta, não adianta esconder, a gente também pensa nisso. Faltam tantos jogos, faltam tantos pontos. O jogador sabe disso. Então, tem que trabalhar a parte psicológica. Não só o Liska, como os membros da comissão técnica dele também. E para o jogo, por exemplo, quando a Chapecoense, o jogo entre os líderes do campeonato, duas equipes que provavelmente estarão na Série A no ano que vem, como lidar? Você tira um pouco o peso? Esses jogadores, como o Lucas citou, que vão voltar, o próprio Juninho, que é peça fundamental, você preserva para jogar contra o Palmeiras ou não? Ou já coloca ele logo, quando a Chapecoense, para pegar ritmo de jogo? Eu sou da teoria que tem que colocar para jogar. Principalmente chegando nesse momento de fase decisiva, quando os jogos em sequência, nesse momento, não tem dúvida. Eu acredito que o América, tanto na Série B, quanto na Copa do Brasil, é bem forte. Palmeiras que abre o olho, porque não pode fazer copo mole com esse time na América. O América já mostrou que é uma equipe muito bem organizada, taticamente, e tem tudo para dar um final de ano excepcional para a sua torcida. Pois é, e sobre isso aí que você levantou, viu, Fred, essa bola aí da te colocar para jogar e tal. O Liska, a última vez que isso aconteceu, ele botou o Zé Ricardo para jogar, se arrependeu, o Zé Ricardo se lesionou. Se eu não me engano, foi um jogo contra o Oeste, se lesionou, em que o América... Foi, né, Lucas? Foi, não voltou até hoje. Pois é, não voltou até hoje. Então, acho que nesse quesito, ele vai se precaver um pouquinho, se ele tiver que poupar, ficar na dúvida aí, em poupar ou não, acho que ele deve rever essa situação aí, pensando no Palmeiras mesmo. Aliás, o Palmeiras, é claro que o América vem muito bem, como você colocou, mas é bom ressaltar que o Palmeiras, na mão do Abel Ferreira também, cresceu demais, hein? É um time muito forte, claro que não tem nem comparação com o elenco do América, é um elenco infinitamente superior, então o América vai precisar de força total mesmo, vai precisar daquele choque para que os jogadores tenham ainda mais atenção no jogo do primeiro, que vai ser em São Paulo. Principalmente em relação à parte física, né, Paulinho? O América vai ter que se desdobrar, a gente sabe da qualidade do time do Palmeiras, o América vai ter que fazer um jogo muito próximo do que fez com o Inter e com o Corinthians para equilibrar as ações contra o Palmeiras e em relação a isso, o time vai ter que estar muito bem fisicamente, você bem disse essa questão do Liska, do Zé Ricardo, que na época ele ficou muito irritado, até com o próprio departamento médico, então, depois da vitória contra o Paraná na última rodada, ele fez o meia-culpa, assumiu que o time está um pouco cansado, que exagerou um pouco nos treinamentos, descartou poupar o time inteiro, como ele fez em duas rodadas do Brasileiro, inclusive contra o próprio Figueirense no primeiro turno, que o América perdeu, mas em relação a isso, eu acredito que o Liska pode ser que ele poupe alguns jogadores contra o Figueirense, até próprio contra o Chapecoense também, já com acesso também encaminhado, já pensando no jogo contra o Palmeiras, para o time tentar chegar inteiro, mais inteiro possível nessas duas competições. É, e tem um detalhe, o Palmeiras ainda está também na Libertadores, então a questão física pode ser realmente um diferencial, exatamente, pode ser um diferencial nessa luta aí, para, de certa forma, equilibrar as coisas já que o elenco do Palmeiras, como o Paulinho falou, é realmente mais qualificado, mas dentro de campo, até a questão física, pode fazer diferença também. É, o Palmeiras joga hoje, já falamos aqui no primeiro bloco, as nove e meia contra o Libertar, o primeiro jogo foi um a um, vai decidir sua vida na Copa Libertadores. Intervalo, daqui a pouquinho de volta.